Eu sou o Frajola e você é o Piu Piu Eu sou o Frajola e você é o Piu Piu Eu sou o Frajola e você é o Piu Eu sou o Frajola e você é o Piu Eu sou o Frajola e você é o Piu Eu sou o Frajola e você é o Piu Eu sou o Frajola e você é o Piu Eu sou o Frajola e você é o Piu Eu sou o Frajola e você é o Piu Eu sou o Frajola e você é o Piu Piu Eu sou o Frajola e você é o Piu Piu Eu sou o Frajola e você é o Piu Piu Eu sou o Frajola e você é o Piu Piu